Vai fazer a mulher de Deus um círculo de oração, porque Ele é Deus de todas as coisas. Quando tu dobra teu joelho, Deus move e decaia. Ele move o braço dEle, alamassu e decaia. Deus de poder, Deus de glória. Eita glória. Pega um diamante com uma joia nas ruas do Senhor. Deus te lapidou de uma forma linda e especial. Eita glória. E aí, manda na palma da mão de Deus. Eita glória. De maneira que o teu espelho pode é fulgão. Nas asas do Espírito Santo. Porque tem propósito em juízo de oração. Tem ordem na tua vida. Alamanaya. Alamanaya. Rabaxéia. Ramanayas. Se põe de joelho direto diante do Senhor. Decanta, alabaxu e decaia. Delamanaya. Delamanaya, sui decaia. Deus está movendo. O coração de uma pessoa da tua família. Delamanaya, sui decaia. Eita glória. E Deus vai fazer um milagre acontecer naquela vida. Ramas, sui decaia. Oh, aleluia. E Deus vai completar também a salvação no meio dos teus. E no meio dos teus, no teu esposo também. Aleluia. Deus vai trazer com o anzol.